Hello, hello class! Good afternoon! How are you? I'm fine, thank you! Doutora Tagarela, I'm here! Come on, let's go! Vamos gravar o vídeo da videoaula, ok? Page 24, página 24, ok? Ok? Look, look the family, Jack's family, ok? Jack está mostrando a foto da sua família, da família dele, para os amigos da escola, para a sala de aula. Listen to Jack talking about his family, and to help his classmate understand who is who. Ouça Jack conversando, falando sobre a sua família, e ajude os alunos da sala a descobrirem, a entenderem quem é quem na foto, ok? Use the words from the box. E aí nós vamos usar estas palavrinhas aqui, ó. Grandpa, grandpa, repeat! Grandpa, vovô, grandma, vovó. Uncle, tio, aunt, tia, cousin, primo ou prima. Mother, mãe, look. Essa historinha que o Jack está contando, só tem no livro da teacher, ok? Então, so listen, please. Lembra que Mackenzie é o clã, a família a qual o Jack pertence, ok? E é o sobrenome deles, Mackenzie. So, I'm talking about a party of clan Mackenzie. Então, eu estou falando um pouco sobre o clã Mackenzie, sobre a minha família, os Mackenzes. This is me, ok? Be to win, my grandma and my sister. Este sou eu, Jack. E ele está entre a irmã dele, Sophie, ok? E a grandma, grandma, a vovó. Ou seja, ele está no meio delas. Be to win, ok? E aí, eu pergunto, a teacher, ele está conversando com a professora lá na sala de aula. Is your grandma the lady on your right? A sua mãe, Jack? Oh my gosh, a sua grandma, a sua vovó, Jack, é a senhora que está do seu lado direito? Yeah. And she is with my cousin, Jessie. Ok? Aqui, eu perguntei se a vovó está do lado direito. And she is with my cousin, Jessie. Aqui, ela está com a prima, Jessie. Ok? Come on, let's go. My other cousin, Oliver. Meu outro primo, Oliver, is staying behind my grandpa. Ele está atrás do meu avô. E aí, eu pergunto, a teacher, who are the two men on the back? Quem são esses dois homens que estão atrás de você? Olha, o Jack. Oh my gosh, Jack. Quem são esses dois homens que estão atrás de você? Oh, my uncle Charlie is on the left and my father is on the right. Ok? My aunt Lucy, the one with dark hair, is my father's sister. E a minha tia Lucy, que está aqui, tem o cabelo escuro, dark hair, is my father's sister. É irmã do meu pai. Father's sister. Ok? Come on, let's go. And now, nós vamos completar, complete, using the words, ok? In the box. Grandpa, grandma, uncle, auntie, cousin, mother. Who is he? Who is she? Come on, let's go. He, eu uso para falar ele. Quem é ele? Who is he? Tá? Ele, a gente usa para o boy, tá bom? She, quem é ela? A gente usa para a girl, ok? Come on, let's go. Letter A. Look, look, letter A. Letter A. Look, letter A. Who is he? He, porque é ele, tá? É um homem. Who is he? Oh my gosh. He is Jack's uncle. Jack's uncle. É o tio do Jack. Jack's uncle. Letter B. Letter B. Be, 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 be. Who is she? She, porque é uma garota, tá? Ela. Quem é ela? Who is she? She is Jack's cousin. É a prima do Jack. Jack's cousin. Letter C, class. Letter C. Who is he? Who is he? Quem é ele? Who is he? Porque o vovô é um homem, tá? He is Jack's grandpa. Jack's grandpa. É o vovô do Jack. Letter D, class. Look, 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 look. Letter D. Who is she? Who is she? She is Jack's auntie. Jack's auntie. A tia do Jack. Letter E. Come on, let's go. Letter E. Who is she? Who is she? She is Jack's mother. Jack's mother. É a mãe do Jack. Letter F. O Oliver. Oliver é o primo dele. Então, who is he? He is Jack's cousin. Jack's cousin. Agora eu quero que você repita comigo, ok? Repeat. Who is he? Who is she? Who is he? He is Jack's grandpa. He is Jack's grandpa. Who is she? Who is she? She is Jack's mother. She is Jack's mother. Ok? Eu quero que vocês compreendam que eu uso he para homem, ok? Boy. She para mulher. Tá? Girl. E eu sempre vou manter... Se a pergunta tem he, a resposta é com he. He is. Ok? Who is he? He is Jack's cousin. Ok? Se a pergunta tem she, who is she? A resposta também vai permanecer com o she. She is Jack's mother. Ok, class? Come on, let's go. And now, oh my gosh, I'm so sorry, book, please, look at the pictures, page 25. Look at the pictures, please. Jack and his parents are taking Oliver and his family to visit Andberg Castle. O Jack está com a família, os pais dele, parents, parents não são parentes, são os pais dele. Jack está com seus pais, ok? E a família do Oliver, Oliver and his family, ok? Família do Oliver, todos eles pertencem à mesma família. Olha as figuras, a figura e descubra onde estão os parentes do Jack. Agora, nós vamos olhar a posição de cada um na foto. Use the words and expressions from the box. Follow the example. Nós vamos usar essas palavrinhas que estão no quadro, ok? E vamos seguir o exemplo. Look, the great hall at Andberg Castle, Scotland. Essa figura é dentro do castelo, ok? Inside, dentro. Look. Come on, let's go. Pay attention, class. Repeat with me again. Behind, behind. Significa atrás. Behind. Between, no meio. Entre. O Jack não falou que ele estava entre a sua irmã e a sua avó, ok? In front of. In front of. Na frente. In front of. Na frente. Next to. Do lado. Next to. On the right. Do lado direito. Right. On the left. Do lado esquerdo. Ok? Where are they on the photo? Onde eles estão na foto? Follow the example. Letter A, class. Grandpa and grandma are in front of the fireplace. Look. Olha aqui. Fireplace é a lareira. Nós já aprendemos isso. Eu vou aumentar para vocês. Look. O vovô e a vovó, eles estão na frente da lareira. In front of. Look. Ok? Então, aqui. In front of. Por isso que eu já risquei o in front of. Vai riscando aquilo que você já usou. Jesse is. Eu quero dizer que a Jesse está do lado do Oliver. Come on, let's go. Look the Oliver. Look the Jesse. A Jesse está do lado. Do lado, como que eu falo? How can I say next to? Jesse is next to. Ok? E aí, eu pedi que vocês fizessem. Eu deixei como homework. Para vocês tentarem fazer sozinhos. E amanhã nós vamos corrigir. Tá? Letter C. Jack is on the photo. Ele está de qual lado? Em qual lado da foto? O Oliver is on the photo. Em qual lado? De qual lado? Lado esquerdo ou direito? On the right e on the left. Jack's sister. A irmã do Jack. Que é a Sophie. Is Jack and his mother. Ela está no meio entre Jack e a mãe dele. Letter F. The fireplace. E a lareira. Is atrás de Mackenzie's. Atrás dos Mackenzie's. Da família Mackenzie. Ok? Home and work. Class. Thank you. God bless you. See you tomorrow. Eu vejo vocês amanhã. Bye bye. Né, Astolfo? Yes. Bye bye. Bye bye class. Kisses. Kisses. Kisses.